24 de fevereiro, memória de São Matias, faleceu por volta do ano 80. Depois da ascensão do Nosso Santo Senhor, seus discípulos se encontraram na companhia de Maria, sua mãe, e os doze apóstolos, numa sala do andar superior de uma casa em Jerusalém. O pequeno grupo não passava de cento e vinte almas. Eles aguardavam a vinda prometida do Espírito Santo e perseveraram em oração. Enquanto isso, havia um ato solene a ser realizado por parte da igreja, que não podia ser adiado. Para completar o número dos apóstolos eleitos, devia-se preencher o lugar de Judas, que havia caído. Por isso, São Pedro, como vigário de Cristo, levantou-se para anunciar o decreto divino. Portanto, era preciso escolher um entre aqueles que foram seus companheiros desde o início, que pudessem ser testemunhas da ressurreição de Nosso Senhor Jesus. Escolheram-se dois de méritos equivalentes, José, chamado Barçabás, e Matias. Então, após jogar a Deus, que som dos corações dos homens, para que ele mostrasse qual dos dois seriam eleitos, decidiram-lhe tirar a sorte, a qual recaiu sobre Matias. A respeito de São Matias, eleito de forma tão miraculosa para um chamado tão elevado, ficou apenas o registro que ele se destacava, acima de tudo, pela mortificação da carne. Foi assim que garantiu a sua eleição. Reflexão Nosso desconhecimento de muitos pontos da vida de São Matias serve para fixar a atenção ainda mais firmemente sobre as suas seguintes coisas. A ocasião do seu chamado ao apostolado e ao fato de sua perseverança. Assim, conduziremos naturalmente o pensamento para a nossa própria vocação e fim último. Outros santos do dia São Sérgio São Montano São Pretoestato E São Ediberto